Certo? Tá impaciente, meu língu? Olha que carinho, olha lá. Olha lá, Dona Helena, que carinho. Você acha que isso é hora de pedir carinho? Fala sério. Não era nem pra estar aqui na hora do jornal, né, meu amiguinho? Principalmente na hora da polícia, né? Me tirando da concentração. O que você quer? Então vai, faz o que quer, né? Vai lá com sua mãe. Vai lá com sua mãe. Vai lá. Essa é a frase que determina o Baltazar nesse momento, é ordinário. Vamos falar com os nossos amigos internautas? Vamos lá. Vamos falar com os nossos amigos internautas. Muito bem, vamos lá. Vamos falar com os nossos amigos internautas, que nos dão a honra, o prazer, o privilégio de falar conosco. Vamos lá. 19 horas com 24 minutos. Vamos ver se funciona direitinho, porque o Facebook está um horror, né? A Elânia, o Kevin, a Elânia, a Kêmely e o Messias. Um beijo pra vocês. Muito obrigado por estarem participando conosco lá de dobrada, né, Elânia? Um beijo pra você, querida. A Leila Paula. Boa noite, Leila. Um beijão pra você e toda a sua família linda também. Muito obrigado por estar conosco. Meu amigo Mistrão. Boa noite, Fábio e equipe. Boa noite, amigos. Matão é nossa. É isso aí. Um beijo pra você, pra Marta, pro Giovanni e pra Jade. Um lambejo. Tá bom? Oi, Marli. Um beijo pra você e um lambejo pra Mel, que tá na telinha aí. Boa noite, querido. Muito obrigado por estar nos vendo também. Quem mais? Fabinho. Meu amigo Fabinho. Olha lá. Deu pau. Fabinho Arruda. Tá ele e a Marcinha. Falei que o Facebook tá uma zona. Tá dando um trabalho que eu quero ver. O que eu vou fazer com isso aí, viu? Aí, Fabinho, Marcinha. Beijo pra vocês. Boa noite. Obrigado. Viviane Santos. Oi, Viviane. Boa noite. Excelente noite pra todos nós. Um beijo, querido. Obrigado por estar conosco. Aquele filtro do óculos, né? Ângela Teixeira, lá da Lapa, no Paraná. Um beijo, Ângela. Um alô e um beijo pra vocês aí do Paraná, viu? Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo por estar vendo a gente. Renan, meu querido amigo. Boa noite, Fabio, Dona Elaine. Boa noite a todos os amigos internautas. Matão é nosso. É isso aí, Renan. Beijo no coração, irmão. Josi. Tudo bem com você, minha querida? Boa noite. Um beijo enorme pra você e pra toda a sua família linda, viu? Diga não ao abandono animal. Oi, Anja. Boa noite, Anja. Boa noite, Fabio Pereira. Eliana Cristina, Maria Cristina, Marli e Vera Bianchi. Beijão pra você, minha querida Anja. Boa noite, Eliana Cristina, que não falha. Um beijo pra você. Muito obrigado por estar conosco também. Maria Cristina, boa noite, Fabio, Elaine e Amanda. Beijos, meus amores. Beijo pra você, Cristina, minha querida. Sebastiana Santos, boa noite, minha querida. Um beijo pra você. Muito obrigado por estar conosco. Vera Pereira. Um beijão, Vera, pra você e toda a sua família, minha querida. Muito obrigado. Não falha também sempre conosco. Adriana Jordão, minha querida menina guerreira. Um beijo pra você e sua família linda também, tá bom? Lia Serafim. Boa noite a todos. Beijos pra você também, Lia. Muito obrigado, querida. Boa noite, Fabio, Elaine, Amanda, Vera Lúcia, Bianchi, Helena Cristina. Um beijão, querida. Obrigado, viu? Por estar com a gente. Maria Cacciatore. Estás conosco outra vez, que bom. Maria Cacciatore. Beijo pra você, minha querida. Deus abençoe a todos nós. Todos nós. Obrigado, viu? Maria Isabel Casado. Tudo bem, Maria Isabel? Boa noite. Um beijo pra você, minha querida. Acabou? É isso? Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho tem o Andorinha com o Mió do Brasil. Às 20 horas, ao vivo, aqui direto do Complexo de Estúdios do Portal Orão. Você fica por aí, então. Beijo pra você que fica. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?